E aí Deixa muito nervoso nego Nossa tem uma nova lendária aqui mano Obrigado aceita a partida Aiderado aceita a partida Ah eu vou escolher agora mano Coloca ali a MF Coloca a MF ali Não precisa pedir merda nenhuma Só acha a Miss Fortune isso Caraca que jogo é isso mano Ta mudando O baguio ta mudando Agora espera desgraça Você vai ser o ultimo a escolher da partida Ó Bane um campeão que você não queira jogar contra Hum Você tem que saber o nome do campeão Eu vou banir o Coringa Ah isso que eu ia fazer agora Banir esse cara aqui É o trindame é boa É um bambam Como desejar Esse aqui mano já é um modo mais É dificil Mas eu coloquei as habilidades erradas Calma ai é Cura Nesse modo aqui Nesse modo aqui O pessoal pode banir o seu campeão Por que pode banir o meu Por que? Por que? Porque nesse modo aqui você tem banimentos Entendeu? Se o time inimigo por acaso banir Miss Fortune Você não pode usar mais Miss Fortune Não banir tipo Não banir tipo pra sempre Não banir nesse Nessa partida Ah só nessa partida Você não vai poder usar ela nessa partida Entendeu? Ah eu vou ter que escolher o meu personagem Tá vendo? Eu tô de Mastery Se o time inimigo picar É escolher o mesmo campeão que você tá Você também não pode escolher mais Que o campeão Não mas eu escolhi primeiro Não não tipo É quem escolher primeiro Pegou entendeu? A pessoa não usa mais Se o campeão Um exemplo Se a Tristana pegasse o Mastery Eu não podia mais escolher o Mastery Entendeu? E aí? Ah esse cara que jogou comigo Ah meu Deus A sorte não está a favor dos todos Esse cara que jogou comigo A madrugada toda mano Ó tem que conseguir Calma aí qual são os itens Primeiro aquela bosta de espada roxa Depois lâmina fantasma Crepúsculo Sangrento eu acho Sei lá Um machado negro Uma bota inferno normal Ah que é crepúsculo de dractar Sedento por sangue Pronto esses são os itens Eu vou fechar o anjo guardião Pronto acabou Se eu conseguir Mas eu Cara como é que eu consigo tanto gold assim Farmando velho Aonde? Na sua lane Boa mas não dá não Velho É porque ó Quer uma dica? Hum Tenta dar o ultimo golpe nas tropas Deixa as tropas cair na porrada uma com a outra Na hora que você ver que uma ta com pouca vida Você vai lá e bate nela Né? Cinco horas jogando ontem Né? Cinco horas jogando ontem Não foi seis rapá Foi seis Entendeu Matheus? Uhum Sempre a ultima porrada na tropa A live durou seis horas e cinquenta Quase sete horas Eu vi Seis horas Seis horas Apá Seis e cinquenta Seis horas Seis horas Seis horas Ah não Blende mano Vai dar muito dano Eu acho que eu coloquei um item errado Seu suporte chega bem Seu suporte chega bem Ele lá vai comigo? Tá vendo aquela leona ali? Ela vai com você Eu sei quem é Ela fez a animação O mouse do PC dele bugou Que é? Buga nada Reinicia o computador Você tá falando com a galera da live? Uhum Reinicia o PC Ou é o cabo USB que tá ruim Ele falou que o mouse dele tá bugado Ah tá Reinicia o PC Ou estica o fio todo e conecta de novo Tipo se tiver o mouse todo Fio todo cagado Aí você estica o fio e conecta Aí se isso não funcionar você vai ter que comprar o automóvel No FPS tem que chegar a quanto para a partida rodar boa? Vou dar boa? Ah 150 150 150 Vou botar 45 Como assim? Sua PS tá quanto? Sei lá A partida nem começou A partida começou A partida começou Mateus? Tá aparecendo os personagens aqui Tipo Cada time Entendeu? Aham Ainda não tem como andar não Não Tá aparecendo só os campeões Contra Quem? Então isso é tela de carregamento Cara É essa merda aí Agora tá todo mundo 100% Menos você E menos a Tristana Não Pra mim tá todo mundo em 100% Menos a Tristana É Menos a Tristana Agora você tá 100% também Menos a Tristana Agora ela tá em 100% Ela tá em 80% Tá em 100% Tá em 80% O meu é diferente do seu Seu fumado Agora tá em 100% Já em Já começou a partida já Eu sei Ó Nesse modo de jogo aqui Bem-vindo Você não comprou poção Matheus Isso é errado Você vai vir aqui Cara Sempre tem que comprar poção Mas eu tenho que sair Tem aqui Mas eu tô vagabundo Eu tenho que sair com essa espadinha aqui Mano É os itens que eu vi lá Mano Mas você tem que sair com essa espada E comprar uma poção Uma poção só? Mas já muda muita coisa Não Você vai batendo Mas aqui ó O bicho que nascer aqui Você vai nascer E você vai bater nele E quando ele ficar com pouca vida Você sai fora Na hora que seu suporte for embora Você vai Tropas liberadas Tropas liberadas Isso aqui é ranqueada Qual é o nome do Samyaj? Que ranqueada velho Ranqueada não tem nem como jogar no seu level Ah é só Normal game é alternado E daí? Isso aqui é o 3 e 24 É o Esse aqui é o modo em que te ensina a jogar ranqueado E olha o Você tá Sai, 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 sai Sai, sai, sai Se você ver que seu suporte for embora Cara, você vai com ele Entendeu? E sai o pé Até a hora em que você aprendeu A ter o tempo certo de sair E o tempo de jogo Você vai Sair sozinho Entendeu? É você que tá ali batendo no bicho Mostra, mano Meu Deus Meu Deus Mano, eu tô com muito break Nossa Tô levado Tô lavado Meu Deus Agora tá Tô, tô, tô Que a live tava no máximo Peraí, 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 peraí Vou abrir a porta da internet Mano A porta tá aberta E eu tô com um lag Um aliado Deixa eu abrir sua live no YouTube Um inimigo foi eliminado Ah, mas tem gente melhor Ah, mas tem gente melhor aqui no outro Nesse modo Que no outro Sim Porque é nesse modo Que você vai começar a aprender Entendeu? Nossa Minha mana Tá indo muito rápido Tô com um bom presente 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 Sem problema Aí, o cara, o cara é... A minha cópia Tem o mesmo nome que eu Ui, aprendi a jogar o bagulhozinho dela O bagulho pro caminho 戦 sin problema Tá Kayla O que você vai achar Tinha Você vai bronzando Mano Acesse o nosso site www.segmail.com.br eu sei muito bem o que estou fazendo sem como chamar um amigo seu para você jogar não tem como não porque não tem como o cara jogar com a gente o Breno gasta porque não tem como jogar com a gente nada de ficar convencido hoje o Biel não está né mano é o Biel não está hoje você tem cara de mal eu gosto disso meu Deus a mano mata muito e só Biel está aqui e aí e aí ontem o meu jogo bugou aí tem que ficar esperando nove minutos mas o jogo bugar é normal mano todo jogo bug o meu também já bugou o meu também já bugou o jogo já bugou várias vezes o jogo já bugou várias vezes espera 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 supor o bagulho está luro o inimigo foi eliminado o aliado foi eliminado eu sei vamos morrer para esse cara aí o 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 to o 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 tem 2 tem 2 tem 2 tem 2 likes tem 2 likes tem 2 likes cadê 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 a live baribau aqui aqui live tem free fire no celular 3 likes 3 aí sim 3 pessoas assistindo e 3 likes deram 2 likes e eu e eu dei mais um aí eu contabilizei 3 likes entendeu 4 pessoas assistindo a live de ontem bateu 155 todas as ações duvido 155 te mando print deixa eu ver tem que ver vai lá 155 com 101 com 101 é tá pegando viu hein bichinho 38 72 56 51 nossa seu vídeo de Clash Royale bateu 8 mano viu 8 viu 8 viu mano sou eu velho eu sou a paixão da galera aí ó viu é só eu falar que eu sou a paixão da galera e todo mundo sai só tem dois assistindo agora tá espantando os caras mano eu sou espantalho eu sou espantalho das views eu tô contra um jacks nossa esse cara é irritante mano é aquele maluco lá que começa a gerar o bastão você não acerta ele é esse palhaço também como é que se joga com esse palhaço mano não sei ele joga com esse troço ai ele coloca as caixinha mano e pronto acabou o jogo dele o merda eu esqueci de colocar tá todo todo mundo em 100 a minha junna tá certa veio acho que eu coloquei a última errada velho eu esqueci de colocar a última acho que eu esqueci de colocar a última não tá certo não tá certo certo eu coloquei de feitiçaria no último que tá tem que tá de feitiçaria tem que ser precisão e o segundo é feitiçaria sim mas tá sim tá não esqueci de colocar a feitiçaria tá feitiçaria eu vou pingar no chat viu eu pinguei no chat velho Matheus espera ai você quer ver eu entrar na parede perai entrou eu quero entrar mais velho na parede só a sua espada ai agora sim como é que você faz esses negócios? com o seu campeão não tem como fazer não o que? é porque o seu campeão não se move muito entendeu ele fica só parado quando você coloca pra ele fazer as animaçãozinha especial e quem fica fazendo esses bagulhos? o que o meu não faz? mentira ai na moral ta muito pagado Matheus eu não ta não é a net ai né a net ta muito instável velho não vai ter como jogar de aço eu sei muito bem o que estou fazendo eu sei muito bem o que estou fazendo eu sei muito bem o que estou fazendo porque que o time ta no meu mid velho é doido o bicho é o suporte e ta aqui o jack sumiu o jack sumiu voltou você tem cara de mal? eu gosto de ele eu não sei o que ela está na local vai me acertou Mateus Mateus Jax Matei sim Mas você não viu ou não que aparece ali o First Blood Ele tá aí mano Eu matei ele Mas eu matei ele, já renasceu velho Mas eu matei ele Tá doidão hein mano É, uma hora você coloca Fume e a outra hora você coloca Roma Sem problema Tá sabendo escrever não, Mateus? Deixa não, eu sou professor de português É na escola de Harvard Nossa, minha mana sobe que nem... O time já perdeu, o time já morreu de novo pra mim De novo? A outra pessoa tá fugindo de mim Nossa Aquela piada Pronta a prática Pronta a prática É que Timo, esse Timo não sabe jogar Tô morto. É nosso. Porra, só a fase. Não, 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 tô morto, não, tô morto, não, tô vivo. Três pessoas assistiram, meu. Quantos likes? Só três. Só três. O meu e o resto é da galera. A galera que não dá like, mano. Pra ver se fosse eles aqui no nosso lugar, fazendo live, todo dia. Aí eu quero ver se eles não pediriam like, tá ligado? Fortalece aí. Os caras são desumidos. Um aliado foi eliminado. Vaza daí, rá. Tu tá matando ele? Não, tô morrendo. Socorre. Socorre. A Morgana tá atrás de você. Continua e anda. Corre, corre, corre. Não vê o palhafa. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sei muito bem. Calma aí. Me conta aqui. Nossa. Eu sou muito bom de aço, mano. Eu divrei muito, cara. Ele é rápido, já. Eu sou o Zabuza Momote, o demônio do Gazoku. Calma... Você lembra, Matheus, do Zabuza Momote? Do Zabuza? O Zabuza Momote? Sim. Zabuza Momote, o demônio do Gazoku. Ai. Porra. Mano, eu preferiria muito mais o demônio do Gazoku do que o demônio da Neville aqui. Por que? Sei lá, mano. Combina mais com ele. Morri. Nooooooo! Tô cold! Aaaaaah. Tô indo, tô indo. Precisa vir, não. Fica na tua lane. 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 Tem que ser designado nesse. Tem que ser designado? Pense de que pode comer o invocado. Ah, meu irmão, me respeita, meu irmão. Ah, meu irmão, arrebenta todo mundo, meu irmão. Tá vendo esse Jax, meu irmão? Ele tá 0-3, mano. Matar ela é agora. O Jax sumiu. Sumiu, ele tá vindo pra cá, então. Ah, vaza, vaza. Ah, eu tive que mudar aqui. Um inimigo foi eliminado. Duas likes, cara, tiraram o nosso like, tiraram o nosso like. Estou com um bom pressentimento. Um inimigo foi eliminado. Eu sempre tiro o primeiro. Ai, vem, só vem. Tenho certeza de que pode cometer o nosso like. Mano, essa bicha vai morrer. E até enfurecido, mano. Matei 4. Eu também matei 5. Só que aí na frente tem mais gente pra tu matar, né? Tem só 2. Não, eu tenho só um pra matar. Não sei o que eu estou fazendo. Mas tá, o Timo tá aqui. O Timo tá isso. O Timo não sabe jogar, ele é um bosta. Não sabe jogar, não. Ele não tá colocando as bombinhas agora. Ele tá colocando só o que eu falei. É que ele tem que pegar level 6 pra começar a colocar. E isso é o Timo. Não é a bolinha. A bombinha. E só velas. Então vai desenhar um bosta. Timo que eu estou fazendo. Tem só tímidas, enfim. Timo que você pode salvar. E eu não fui eliminado. Cuidado, o Jaco está descendo. Estou com um bom ressentimento quanto a isso. Ah, mano. A Morgana demorou. Neutralizado. Sem valor. Vai me matar? Não acredito. Timo não, Timo! Timo não, Timo não! Caraca! Esse bicho, mano! Isso é um balutivo! Isso é um balutivo! Nossa, é porque a Tristana me deu muito dano, aí eu fiquei com um... Eu morri com o Jax, mano. O Jax conseguiu me matar. Agora o bagulho vai ficar louco. Double kill! O Jax conseguiu me matar. Não é que realmente... Ah, não. Era eu que tinha removido o like sem querer matar. Antes o guardião é... É 2.800, mano. Ele não revive, não. Eu vou tirar o meu like pra ver quem... Quais são as outras pessoas que estão dando o like. Meu Deus! 3.500. Mano, mas começou a live. Já tem... 2 likes, tá bom, mano. No final da live eu fico com o senhor. Nada de ficar convencido. Por porra, vem 155 pessoas e só 5 pessoas da live. Porra. Sua equipe destruiu o matouro. Calma. Calma. O último miserável. O inimigo foi eliminado. Caraca. Cara, você tem que ter visto isso. Não. Quase morri, velho. Cassa merda. O inimigo foi eliminado. Dá conta aí do Jax? Sem problema. Tem dois aqui, mas eu acho que eu dou conta. A minha lane tá pertinho, depois eu desço. Precisa vir não, precisa vir não. Fica se escondendo, não. Não precisa vir, Matheus. Matheus, eu sou a lane mais avançada. O que eu estou fazendo? Vai lá pro bot, cara. Vai avançar sua torre. Calma, a mulher vai lutar com ela. Se ela estiver andando... Mano, o cara foi embora, mano. Vai pra tua lane, na moral. Sem problema. O meu mid tá lá no tua lane. Vai lá. O inimigo foi eliminado. Tem três. Aqui, Yasu. Yasu, Yasu. Eu não tô indo. Tô indo, meu irmão. Peraí, só deixa eu farmar aqui. Tá aí, pequeno irmão. Tô indo. Cuidado que tem... Que o cara tá aí... Tá burrando aqui. Nossa, galera. Ah, não. Ele tá aqui agora. Eu tô indo. Eu tô indo. Vou morrer. Vou morrer, Yasu. Não vai, não. Pega. Como, mano? Eu travei ele pra tu. Você foi pro outro lado, não foi? O inimigo foi eliminado. Você foi pra outra direção. Sai com vida. Sai com vida. É porque ela me ultou. A outra tela já veio pra nós. O maquiado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Esse Garen, velho. E que dragão é esse, velho? Eu nunca vi isso. É skin, pô, do Garen? Esse dragão é skin? Que dragão, velho? Tinha um dragão rodando em volta dele. É skin, pô. Olha o team, olha o team. É a habilidade do Garen de girar, só que é... Death skin. Pode. Eu só precisava da ult ali, velho. Calma. 25 segundos. Eu vou fingir que eu fui embora. Tá. 25 segundos. Isso. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos, velho. 4 segundos. Espera, espera ele bem. Espera ele bem. Espera ele bem. Eu sei o que. Eu sou o Velas. Ele tá aí? Não. Me ajuda aqui a fazer esse bicho aqui. Fica ali atrás. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, Matheus. Fica ali. Onde eu pinguei doido Porra, Lig, você vai me matar O Jax O inimigo foi eliminado Jax, você vir aqui? Não, não, não O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Bateu, travou tudo Traga ele pra cá Traga ele pra cá mano Vai é bom dia Acho né Ataque! 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 Sai daí, sai daí ó, você vai morrer. Morro, mas o time eu mato. Sua equipe destruiu uma torre. Morrer eu morro, só que eu levo doido. Ai ó, viu, é só eu jogar de aço que eu atraio o pessoal. Socorro. Nossa, eu tô 12 barra 3, eu tô muito imoral, velho. What a fuck, mano. Galerinha, se vocês quiserem falar alguma coisa com a gente, ou tipo assim, de melhorar, tá ligado? Vocês podem mandar aí no chat, mano. Pode precisar ter vergonha não. Esse cara não tem chance. Pode conversar no chat com a gente que a gente tá ali no chat. O meu vídeo. Nossa, o cara dá mais 800. É, deixa eu ir com a gente. Vamos estar lendo o chat, mano. Se quiser mandar alguma coisa no chat pra nós, pode mandar. Cuidado aí, o Garen tá por aí. Ele tá com mais vida que porra. O Garen não, cara. Eu mato ele também. Mas ele tá com muita vida, mano. Mas ele tá com muita vida, mano. Aí ele... A massa se vai morrer. O inimigo foi eliminado. Não tem nada de ficar convencido. Iaço. Mano, eu sou o melhor iaço do Brasil. Me respeita, na moral. Pô, acho que dá pra matar estejado. Traz, traz, traz que eu tô de ulti. Ah, já matou. E o que estou fazendo? Peraí, na moral! Cadê? 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 Agora? É? Agora? Você falou comigo que era para eu desistir, mano? Não! Falei! Tá de sacanagem! Tá de sacanagem comigo! Você quer dar mais 50 ou quer ficar aí? Eu vou lutar! É, depois que eu estava junto! Vai demorar? Não dá para não acabar essa fã! Eu pego a galáxia! Não dá para não! Não dá para não! Não dá para não! Não dá para não, Marcelo! Pô... Eu vou! Depois dessa partida! Não tem como acabar! Não tem como acabar não! Não leva o banimento! Daqui pode mesmo! Segue a maior paciência! Tempo tempo lá! Pode ficar lá! Sem problema! Você não vai juntar nada não! Calma aí! Espera! Rapidinho! 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 Tô acabando já! Tô acabando! Vou aí! Calma aí! Que Jesus! O que foi o que foi eliminado? Atacou! Na moral o Jago tá forte! O Jago tá forte! O Jago ficou percebendo! O Jago foi eliminado! Na moral o maluco me explodiu velho! Caraca, eu tô ocupado. Sacanagem, você vai me dar dinheiro pra mim entrar ela? Meu Deus do céu, pra que eu fui entrar nessa partida? Perdeu mais 50. Quanto, Matheus? Um de cara não me dá like, tá ligado? Eu prefiro ficar aqui sem ganhar porra nenhuma e o cara não dá like pra mim. Tá merda. Tem seis pessoas te assistindo, Matheus. Zero reais agora, zero. Matheus, seis pessoas te assistindo. Quantos likes? Dois. Ah, mano. Mano, por que vocês não dão like, velho? É tão fácil. Daqui a pouco. Não, mas daqui a pouco. Tem que ser agora. Eu não posso ser agora. Se eu levar o Matheus, eu vou... Eu não posso agora. Ô Matheus, bota a roupa lá do lado. Ih, Matheus. Chora. Vamos ver se realmente deram like. Não deram. Um inimigo foi eliminado. Tô ferrado, né gente? Tá bom. Ajuda. É, Matheus. Perdeu o dinheiro, Matheus. Seu pai foi? Ainda não. Eu não sei. O que eu vou fazer, né? Ajuda, 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 ajuda. Vai, Matheus. Vira nele. Eu só tenho aqui, mano. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Ai, se... Porra, meu Deus. Eu não pego ele. Eu pego ele. Eu vou bloquear ele. Eu vou bloquear ele. Pega! nossa essa é a mesma a gente destrurou é você nem precisa de mana, só esperar os bons carregarem não precisa de mana não E aí 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 Ele tem armadura Eu gosto disso Aguenta 30 segundos Não vai por aí não tem um Tem um já que sei também Vem dando a volta aqui Vem aqui, vem aqui, traz ele, traz ele Tô atrás E aí 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 Sua equipe destruiu o motor E aí 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 Esse canhão Mano é muito mal velho Comprar o canhão fumegante Será? É um fumegante? Eu acho que é bom, sei lá Pra... Sua equipe destruiu o inibidor Chuva de canivete não funciona não Chuva funciona sim Chuva? Chuva funciona com todo bicho velho Eu tô de aço, tô fazendo chuva E aí 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 Ah E aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou, hein? Acabei! Vai! 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 Foi o caramba! Falou aí galera, daqui a pouco eu volto!